Meus amigos, uma grande chuva na noite de ontem, aqui no perímetro irrigado de São Gonçalo, olha aí A sangria do açude aumentou consideravelmente, olha a situação Olha que coisa boa, que coisa mais linda, viu? Olha aí, que coisa linda, eu tenho certeza absoluta de que foi a maior chuva Aqui no IFBB em São Gonçalo, foi de 90 milímetros, viu? 90 milímetros Choveu a noite inteira, até as 5 horas da manhã E olha a situação do nosso açude, que maravilha Essa aqui é o chamado as bênçãos de Deus, viu? Ô terra abençoada, é a terra de São Gonçalo, a terra do sol, viu? Que maravilha, meu Deus do céu, que o maior inferno, viu? Dos últimos tempos, viu? Que linda São Gonçalo, São Gonçalo é linda, linda por natureza, viu? Linda mesmo, olha que coisa mais linda Linda São Gonçalo, São Gonçalo do Denó, São Gonçalo de Maravilha, que coisa linda, viu? Aqui, pode-se dizer, é um lugar maravilhoso, viu? Aí a sangria do açude, olha, de forma considerável, viu? Aumentou, viu? Viva Nosso Senhor Jesus Cristo, viva São Gonçalo!